Fala pessoal, estamos subindo aqui pra Ilha do Urubu, hoje sim de volta né, porque aquele dia lá eu não fiz vídeo nenhum porque ó, bebi pra caramba, tô indo com a molecada que vai entrar aqui no estádio também com a gente Então vamos que vamos, agora pra mim o ano tá começando, 3 a 0? Gol de quem? Diego, Paquetá, Paquetá também não, Vinícius Júnior vai jogar, visualiza, visualiza, aham, hoje vamos curtir os nossos meninos, nossos meninos que tão dando muito orgulho pra gente, tá dando gosto de ver os moleques jogarem Vamos curtir nossa base que tá fera demais Hoje eu arrumei 3 filhos, maluco, vocês vão ficar na moral né, maluco, pra fazer merda não né, e vai chegar lá e vai me chamar de que? Mãe, mamãe Renatinha Tá, 12 anos já paga em graça 12 anos já paga Tá, entendeu né, 12 anos já paga Menor, essa foi por pouco hein Menor Tá achando que da próxima não vai passar batido? Não vai não Não, tá por baixo, tá por baixo Não, Menor, agora já era, tu já é maior de idade Tá bom Tá, tá por baixo hein, meu Trope a 10, trope a 10 Quem vai no banheiro aí, ó Essa aqui é minha migona, sua amiga Quantos anos mesmo? Fala pra galera aí Pode falar, pode falar, pode falar É, 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 pra pessoal ver, você é foda, você tá em todos os jogos do Mengão Você que fica aí ó, no teu sofá, toma vergonha na cara, faz igual minha amiga, sua amiga e vem todos os jogos Ela não quer falar a idade dela não, tá bom, porque a gente não gosta de falar né Eu por exemplo, tenho 18 aninhos É, igual eu tenho 18, vou ter pra sempre, a gente não fala idade Mas vocês tem que fazer igual a minha amiga que tá em todos os jogos do Mengão Ela não, caguetou Tá em todos os jogos do Mengão Já veio pro jogo com a perna machucada Já veio cheio de dor, tá sempre aqui galera Fica aí o exemplo da minha migona aqui ó Tá sempre acompanhando o nosso Mengão Manda uma boa pra galera Flamengo da vida Flamengo da vida, beijão Máximo respeito Vencer, vencer, vencer Uma vez Flamengo Flamengo até morrer Carrega, peixe, me mata, me maltrata Se arrebate a extensão Do coração Eu quero ir pra ele, a fibra, a vida, a vida, a vida, a cabeça, o pra morrer Eu sou Uma vez Flamengo Flamengo até morrer Estou sempre contigo Somos uma nação Não importa onde esteja Sempre estarei contigo Voltamos, hein? Oh, oh, oh Mengão Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Vai cantar não? Você vai torcer não? Vira aqui, você tá com a camisa da raça Você não vai torcer não? Canta Hein, garota? Canta Canta Agora canta Ê, boiapes Lá no Maracá Fechado a raça É primavera Lá no Maracá É a raça que lidera Oh, que beleza Mais um bolas Lugueiro De cabeça Joga água Que a gente é A poesia É feitada de luar Enquanto o estátio A paixão Vai choquear de ser e parar Porque eu não quero Cadeira numerada Tudo que é meu time Bota pra fuder E o nome deles Só vocês me vão dizer Oh, oh Oh, oh Oh, oh Meu bom A palma do Brasil Eu tenho três E o brasileiro Já ganhamos seis Lembra você Sou campeão mundial Ela vem com seus guerreiros Ela vem pra te fuder Oh, lê, lê Oh, lá, lá A raça vem aí E o bicho vai pegar Alô, alô Dona Oeste Comando uma aliança Entre diniterói Jacarepaguá Sempre o jornaçu Caxi até o terror É a raça da faixada Ilha do governador O Vasco é sempre vice Do meu negão São Januário Cê é do Eurincão O jogo acabou Já são meia-noite Tô aqui no posto de conveniência Indo pra minha casa Que é longe pra caramba Os garotos Os nossos garotos do Ninho Tão fazendo a gente Ter prazer De ver o jogo Tá bom demais E é isso Saudações, jubro-negras Quarta-feira tem mais jogo E tamo junto